Oi galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Ark Ômega. Fala Caligamer. Olá pessoas. É isso aí galera, estamos aqui no meio do nada aqui, no meio do nosso matagal, que eu vou testar com vocês aqui, ó, o nosso boomerang, que a gente pegou no último vídeo, que eu dei upgrade neles aqui, tá vendo? Primitivo e... tá primitivo com dano no máximo, né? Que eu botei pra cá, não dá aquele jeito, né? Upgrades não dá aquele jeito. Ele brilha, né? E o chicote também, maneiro pra caramba esse chicote, hein? O que que foi, mano? Ele brilha. É, é muito bonito, a gente testou ele no último vídeo, só que ele tava, né? Eu falei que ia dar um tapa nele e tal, pra ele ficar melhor, ele tava meio fraco, né? É que esse aqui dá... tem chance de dar status randômicos, quando ele acerta, né? A pessoa, né? E ele escala com o melee, então eu botei um pouquinho de melee, não botei tanto, mas eu acho que, cara, se eu botar um 1000 de melee com esse chicote, com esse chicote e esse boomerang, ele vai ficar muito roubado, mano? Vou botar um 1000 aqui, ó. Tô com 340, seja o poder do chicote e do boomerang. Talvez eu faça isso daí pra poder a gente ficar mais... brincar depois. É... esse aqui tem 10% de chance de... dar um efeito de enrage no quem você ataca. É aquele efeito que os bichos vão atacar, é tipo quando você toma... comer um hardflower, você fica com o efeito de enrage, é isso, tá ligado? E ele é inquebrável. Esse boomerang também é inquebrável, né? Cannot be broken, tá vendo? Não pode ser quebrado. E ele tá dizendo ali que ele escala com o melee, é muito bom. Ele dá um... ele causa um... um efeito elemental, tá vendo? Um efeito randômico elemental quando ele acerta o alvo. Ó, deixa eu testar com vocês aqui. Eu testei no último vídeo, mas ele não tá boa OP. Agora ele tá upado. Ele tá com 755.3 de dano, que é o máximo do jogo. Ó, olha o dano que ele deu. Ele é reflect esse bicho, né? Por isso que ele tá dando esse dano na Argentina. Olha só que loucura. Deu dano no meu bicho quando passou aqui. Vocês viram o dano que deu nele? Legal. Nele pegou mais, tá ligado? Era pra dar menos. Eu tava dando menos. Deixa eu ver se a tartaruga é dura. Ó, essa tartaruga deu 700. Pegou no caixa, tá vendo? Olha só esse comp aqui. Ele é o quê? Ultimate Fênix. Olha só, pegou fogo. Olha o tique do fogo. 1300 por tique. Isso aí escala com melee, ó. Socorro! Olha o dano que ele tá levando. Me ajuda aqui. Só porque ele pegou fogo. O que foi? Monta no managame aí, pô. O strike. Aqui atrás de mim. Pô, tem um managame aqui bolado pra você testar, pô. Eu tenho medo de matar ele. Eu melhorei o melee dele. Desce o managame aqui também. Vou gelar o galhado aqui. Vou matar esse bicho. Pega aqui o managame. Vamos testar meus negócios. Ó, deixa eu ver se a gente pegou o efeito. Tá faltando 3 mil de dano por porrada. Mete o chicote pra cima. Tá muito forte esse primeiro anjo aqui, cara. Ele tá com gel até agora. Feito. Caramba. Mas ele é... Esse bicho é forte. Olha, tem 30 mil de vida. Esse poenix aí. E a tartaruga junto. Tá com muito... Olha o que você fez, ó. Tá curando vida, tá curando vida. Tá curando vida. Mata esse bicho aqui pra mim. Vou dar... Ó, o chicote eu dou mais rápido, né? Parece que a chicote é melhor pra ele. Ó, o chicote. 5 mil de dano. Ele vai remecer. Poxa, duplicou o managame? O que que é isso? Tô falando, Tatu, cara. Que ele faz outro. Muito estranho. Companion tech. Apertou X, tu? Ó, nasceu de novo, né? Pensei sem querer. Não tá me dando mais? Ele veio imune agora? Tá dando? Ah, ele tá filmando agora. Vamo aí. Ó. Vai no gelo, mano. Vai no gelo. Vou morrer rápido. Ele tá morrendo já. Ele vai nascer de novo. Não deixa... Mata, come ele. Aqui. Põe pra ele nascer mais. Pronto. Deixa eu dar mais um teste aqui nesse merangue. Porque esse bicho pequeno é muito ruim, né? Dá pra gente ver. Mas vocês viram como é que tá bacana. Ó, um Bronto Craft. Não quero não. Vou matar. Ó. Pou. Bugado, né? Ó, na volta ele matou. Na volta ele deu dano, tá ligado? Ela matou, tá vendo? Cara, o merangue roubadinho. 3 mil e pouco. O chicote tá dando 5, né? Ó o chicote. Isso aqui é o Windstormer. Pou. Morreu. Tá vendo? É uma chicotada, mano. Você não tá ligado. O bicho chega e torce o longo, ó. Pei. Ó, esse aqui dá fias, né? Toma outra. Ó. Adoro dar chicotada nos outros. Esse aqui é pra mim mesmo. Adorei esse chicote, cara. Muito bom mesmo. E o efeito dele não é bom, não. O... Esse aqui é top, cara. Esse... O efeito desse aqui é muito bom. Ó lá. Esse bicho aqui ele transforma, né? Quando você dá dano nele. É... Mas isso aqui, cara. Quando dá o efeito de... A chance é... É porque ele fica imune quando tá assim. Ó, ele deu fogo agora. Ó, deu inflamado. Ó, deu inflamed. É porque ele é... Esse bicho é bugado. Olha o dano desse bumerangue, cara. Como tá roubado. Se eu botar melee nisso aqui, mano... Tá dando 1.300, né? O fogo. Ó lá. 1.386 o chic do fogo, ó. Se eu botar 1.000 de melee, vai dar uns... Acho que uns 5.000. Olha o negócio aqui no chão, moçozinho. Pega. Ó, dropou? Não, esse aqui é item caixa. Aqui, ó. É item caixa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na cabeça do monagarm. Cabeça? Ah, tô vendo. Pensei que era uma planta. É, peguei um charme. Eu peguei ainda agora um. Esse aqui também eu peguei testando o bumerangue agora, ó. Peguei um outro item de sete. Só que ele não vai fazer bônus com a gente porque esse aqui é... Pera, deixa eu tirar o negócio da tela. Da frente. Olympian. Esse aqui é o Olympian. Esse aqui é o Eclipse, tá vendo? É set Eclipse. E ele dá um efeito de Phantom Damage. Eu não sei o que é esse efeito de Phantom Damage. Tá vendo? A gente tem que completar esses sets aqui pra poder a gente... É, ver o que que eles fazem realmente. A gente tem que completar todos. A gente bota o set completo e a gente vai ter o efeito maneiro dele, né? Total que ele dá. Hoje eu quero dar uma um... Eu gostei muito desse monagarm. Ele tá com... Ele é básico, né? Esse monagarm aqui. Dá pra gente ver o potencial do monagarm por esse aqui. Mas eu quero outro melhor. O cara falou assim... Pô, imagina um monagarm espiritual. É, mano. Imagina um monagarm espiritual. Que daí eu diria que não deve ser. Esse aqui, ele tava com duzentos e poucos leves pra poder adicionar quando eu peguei ele da Poké Ball ainda agora. Então, né? Só comer, né? Ele tá... Ele tá bastante upado. Eu botei bastante estamina, vida e melee nele. Tá vendo aqui? Não botei muita vida, não. Esse bicho não vai morrer, não. E melee. Tá vendo? Cadê? Qual bicho que vai morrer? Correu? Não bloca-los aqui. Não. Ah, esse aqui? Deixa eu ver. Toma. Ultimate e incontrolável. Pô, esse bicho tem muita vida. Deixa eu ver ali. 700 mil de vida, meu. Dá não? Ainda não. Ele é ultimate. Deixa eu ver esse aqui, se dá porcentagem alguma coisa. Olha que é certo, esse bicho. Tá vendo? Ele é fracoquinho. Ah, ele tá meio de bloca-los. Ah, ele deu efeito de... Deixa eu ver se dá fogo nele. Pera aí. Ó, ele tá dando stun. Pera aí. Congela aí, se der. Ele tá no cordal do congelamento. Ah, ele deu poisoné de flamme. É, não dá porcentagem não. Dá 1.200, tá vendo? Mas a gente já tá com a capacidade de dano bem alta já, hein? De dar dano nos bichos. Até. Ele tem 960 mil de vida. Ah, ele congelei. É, congelei. Mas a gente não tem poder pra matar ele ainda não. A gente não tem um bicho muito forte. A gente não tem nada de porcentagem de dano, senão a gente conseguiria matar. Tá ligado? Esse fogo aqui, se fosse porcentagem, mano, ia ser a coisa mais roubada desse mod. Uma das coisas. Deixa quieto, não se ele matar, não vai acabar o que a gente entra aqui. É, ele é muito roubado. Ele é ultimate. Os bichos ultimate são muito insanos. Ele tá querendo te morder, é? Tá, tá. Ele morde. Olha, deixa ele morder. Ele tá correndo agora. Mas ele mordendo agora. Dá 100 e pouco. Tá correndo. É porque ele ataca de vez em quando, esse bichinho. Mas é isso aí. Vimos aqui o poder do chicote e do bumerangue, né? Eu dou uma brincada boa aqui. Eu quero ir lá naquele lugar de novo que a gente tava domando os... Eu vou matando esse aqui porque vai dropar nas paradas, né? Que maneiro. Esse setzinho que eu tenho aqui na mão e tal. Eu quero ir lá do outro lado de novo onde a gente domou esse managarm. Porque ou talvez a gente pegue outro managarm de outra variação. Ou eu também quero pegar Shadow Man. Eu acho que o Shadow Man, cara, é um bicho que a gente podia apostar aqui. Porque esse bicho, normalmente, ele já é muito forte. Esse aqui é Frank. Tá vendo? Você... Eu vi o bicho e ele bati. Você bater no bicho que não deve, mano, nesse mod aqui não é brincadeira. Ah, vou nascer aqui porque eu já tava comigo. Esse bater no bicho que não deve aqui, cara, você vai de base bonito. Você tem que ver muito bem no que você vai bater. Mas tá de boa. Ó. Utilite. Esse aqui. Ó, peguei desde o topo. Ó. Esse daqui são o que? Não sei. Eu tô batendo no bicho que não sei. Tomou um reflexo daquele lado de 4 mil de novo. Tô lascada. Deixa eu esconder aqui o capacete. Ride. É isso aí. Eu vou lá primeiro. Ué, amor. Deixou o Managasmo morrer por coisa, amor? O bicho, é ele. Foi o Companion que morreu, né? Não. Foi ele. O nosso Managasmo morreu por bichinhos? Eu fui pular no W. Ele grudou no bicho. Morreu rápido assim? Mô, é 3 mordidas. Sério? Foi. Porque acho que a minha armadura tá muito boa então. Porque eu só tomei 140 de dano. Não foi, velho. Caraca, o Managasmo morreu. Tava com 30 mil de vida. Morreu com 3 pra cada. 3 mordidas. É porque ele tava puto com a gente aqui, né? E ficou rodando aqui. Depois ele voltou e atacou, né? Não, mas eu fui pra longe dele. Olha ele vindo lá, ó. Vai, fica. Fica brincando com o Diplocau. Nós perdemos o Managasmo. Cadê a cela? Pegou a cela? Eu não. Quando ele vier me tacar, eu fugi. Tá, mas aí. Onde é que tá o loot dele? Onde é que ele morreu? Aí, onde você tá? Onde você tá? Retardado tá correndo. Ó, deixa eu me morder pra ver se vai dar muito dano. Olha lá, 300, tá vendo? Mas como ele bateu numa... Ah, é só roupa, né? Ah, meu. Eu tô com uma armadura muito... Tô com muita defesa, né? Minha armadura não é muito boa, não. Deixa ele me morder, peraí. Não, tu tem um 7 mesmo que o meu, não? Ó, mas aí o dano que ele me deu, ó. Duas mordidas ele quase me matou. Eu não tô achando a coisa do Managasmo, não. Qual que a gente faz? A cela também não era melhorada, não. Mas eu ia mostrar pra galera como é que ele tava... É, mas sim, a galera viu, né? O dano que ele tava dando. É, o galera... Mas eu quero domar outro. Não tava, não. Eu quero domar outro. É, melhor. Ele era level baixo também. E aquela variação... Aquela variação dele também eu acho que não é muito bom pra um Managasmo, tá ligado? Eu quero domar Managasmo e Shadow Man, que eu acho que... Shadow Man eu acho que vai ser o dano que a gente vai usar pra matar o mapa aqui, tá ligado? Pô, mas aquele Managasmo ia ajudar a gente a domar. Um macho e uma fêmea, tá ligado? E Shadow Man, e a gente faz uma genetiquinha. Vai ficar OP pra caramba. Vou botar aqui o nosso pinteiro. Tu tem pinteiro aí? Pra usar, não. Não. Então eu vou te... Olha, tem mais leve pra upar nele. Os pinteiros não param de upar nunca, velho. Morde o plano, eu vou te morder! Morreu. Pô, pô. Cara, esse bicho aqui é o... Mano, vou botar mais vida no meu pinteiro. Agora, depois dessa. Caraca, que bicho chato, mano. E ele, tipo, como ele é pequenininho e vacilo, a gente não espera nada que ele vai atacar a gente. Deixa ele pro outro lado, aí você teleporta pra mim, tá? O bicho ainda tá atrás de mim, velho. A gente não espera nada que ele vai atacar. Do nada ele vem e vai, pô. Mata geral. Tá louco, pô. A gente segue matando ele, que ele tem muita vida. Vamos embora. Vamos passar aqui por dentro. A gente vai lá pro outro mapa, pro outro lado. Onde tem os Managarm e Shadow Man pra caramba, que a gente viu no outro vídeo, né? Eu quero domar um bicho melhor lá, que eu acho que o Shadow Man vai ser OP pra dano aqui. Beleza, galera. Viemos aqui no outro lado do mapa, onde a gente achou os Managarm e coisa. Eu vim pelo meu scanner, né? Achei o Managarm. Peguei no scanner Managarm e robô. Cheguei aqui pra domar ele. Era um beta loot, ó. Não tem como domar. Mas vamos matar ele e pegar o loot dele e também fazer com que Nice é outro robô, né? Porque se eu deixar esse robô aqui, não vai ser outro. Acho que só Nice é um por mapa. Só que do lado dele tem uma Teresinha self-destruct, tá vendo? Quando a gente matar ela, ela vai explodir, cara. Deixa eu... Vou pegar o meu Trike aqui, singularista. Nosso Managarm foi de vez, mas não faz mal, né? Não faz tanto mal assim. Deixa eu descer aqui, porque senão a gente vai tomar dano de cara. Ele já vai vindo a gente, já, né? Olha quanto bicho. Pensando. Ok. Por isso que a gente precisa de um bicho forte, tá ligado? Aqui ele aqui. Espera o buraco negro que eu carregar, pera. Vou mandar aqui perto do Teresão. Nossa, foi bem na cabeça do Teresão. Cadê ele? Puxou ele ou não? Sai de perto do Teresão, vai explodir. Tá levando dano? Tem que dar uma mordida nele. Ó, o loot tá perto de mim aqui. Ah, ele me deixou coisado, socorro. Morde, morde, morde. O bicho vai te bater. Se você matar ele, ele vai explodir do teu lado. Sai de perto dele. Meu Deus, fui congelado. Corre, 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 corre. Sai, sai, me solta, me solta. Mirou que meu track tá com uma vida boa, cara. Vou morrer de alguma coisa. Ainda bem que eu não tô tomando dano de pós em cima, mano. Não toma. Sai, sai, sai. Joguei o buraco. Você aí, fala... Não! Morreu o track, morreu o track? Morreu tudo. Caraca, mano. Pô, esse self-destruct é muito roubado, cara. Morri aqui, ó. Vou teleportar pra Kali. Cara, ô, mô. Aí lascou, mô. Perdendo tudo, cara. O self-destruct explodiu e matou o tigre também? Não, o tigre tava longe comigo. Pô, mas aí, como é que eu faço pra lutar com um bicho desse que explode e me mata, véi? Tá ligado? Muito roubado. Vem, não. Não vai te matar, não. Vou teleportar pra Kali aqui. Tenta ficar num lugar mais ou menos aí, mô. Tá, morreu. Deu pra limpar a galera, pelo menos aí, um pouco? É claro, não sobrou nada. A gente precisa de bicho pra dano, a gente precisa de bicho pra cruza, cara. Esse bicho aqui tá dando pouco dano, né? Essa desgrama fica aí pulando, não conseguiu. É, cara. É, né, broma. Vou matar. Vou matar ele no chicote, peraí. Cadê ele? Matou? Não, até a aranha nojenta também fica prendendo. Olha ele lá. Tá vendo, tá vendo? Deixa ele descer aqui. Aí tu morde e o teu chicote. Eu tô com aquele olhinho onde todo mundo me ataca. Olha o azar, né? Ele é muito duro, porque esse tesouro aí, esse beta loot, ele é... Ele é muito... Tem muita redução de dano. Tá morrendo. Morde aí. Tá dando dano de pedra. Deu uma explodida nele, hein? Deu, deu. Mas ele é muito duro, né? Tá morrendo já. Se a gente pegasse um... Um... Aí. Um Shadow Man e Colosso, hein? Não, mano. Mais um pouquinho a gente mata. É. Acho que na próxima. Vamos ver se ele não vai doer pra aquela caixa de tesouro, né? Se for aquela lá, vai ser tempo jogado fora. Mas pelo menos é a experiência, né? O Managarm de ouro. Ai, meu Deus. Se for apertar Alt, eu apertei em X. Eu tava guardando o X pra ele. O negócio de ficar gritando pra falar é um saco. Cara, ele é muito rápido. Ele é 5 a muito. Só mil de vida. Pera. Ah, me congelou. Filha da mãe, velho. Ladrão. Cara, ele é malandro. Ele veio, o jogo congeleu e subiu pra morrer. Falta só 800. Ele tá subindo, cadê ele mais? Dei tiro na cara. 152 de vida. Caraca. Mais uma mordida. Perfeito. Mais uma. Meu amigo, olha dentro do tigre. Deixa eu ver. Eita. Pera aí. Pensei que era um item raro esse aqui. Ó, vi um óculos. É mesmo esse aqui. Hã? O que que é isso? Suba um decoy pra você sumonar um bicho. Night Vision, um pote. Opa! Ai! Podem ir? Eu tô com sã de fortitude, mas... Eu fui virar, mas é complicado pra virar com um tigre desse tamanho. É, pera. Deixa eu ver. É uma cela de magma. Eu tô vendo se tem alguém que tem... Sumo um decoy. Aí vamos ver aqui. Cês tão vendo se tem um item muito raro desses que a gente pegou, tipo, chicote e tal. Sabe? Mas não tem não, pelo visto. Tem algumas coisinhas meme, tá ligado? Esse pau aqui é aquele. Ó, vou pegar esse aqui que é coisa. A gente tem melhor que esse aqui, né? Ela não é... Ela não é diferente não. Não é de efeito não, sabe? O resto é bobeira. A gente deixa aí. Vamos ver o que é que esse... Tem um Night Vision aqui, né? Tipo, pra ver no escuro. Não ousa essa besteira. Isso aqui, deixa eu ver. Ele sumou num dodô. É um dodô com rage pra nego agrar nele, né? Só isso. É meme, é meme. Mas ele morre? Pra você... Não sei. Olha lá, isso mesmo. Subiu. Voltou pro cinema. É só pra você, tipo, assim... Eu acho que serve isso aqui. Isso serve pra, tipo, assim, você... Ah, você tá com um bicho muito sinistro atrás de você. Você solta o seu dodô e corre, tá ligado? Continua correndo nele. Todo mundo que tá atrás de você vai agrar nesse bicho. Aí você sai vazado. Deve ser pra isso, entendeu? É, parece. Eu usaria assim, tá ligado? Eu usaria assim, eu acho. Ou então você vai domar algum bicho. Você quer agrar uma galera pra um ponto. Você vai, joga esse bicho e fica dando topo nele. Sei lá, tá ligado? Pode ser também. Mas é isso. Vamos continuar procurando nossos... Managarm e Shadow Man. Os dois, tá ligado? Eu tô querendo domar. Que eu acho que vai ser bom. A gente perdeu o nosso também, né? Fica de uma outra. Eu queria o robô, né? Talvez espalhe o robô agora que a gente matou esse daqui. Pode ser que não é esse outro por aí. Olha aí, galera. Achei um bicho aqui top, hein, mano? Ó. A gente descobriu que tem Tech Shadow Man também, ó. O incontrolável. Tech Shadow Man. 132, ó. Ele, ó. Tá dizendo que ele vai uma rage quibble. Cara, ele deve ser bom, mano. A gente tem rage quibble pra fazer uma rage quibble. Vou lá em casa buscar, fazer uma rage quibble. Eu não tenho aqui na mão. Pronta, tá ligado? Então eu vou dar um TP em casa. E a gente vem. Ele tem pouco topo, eu acho, né? Ele é básico. Ele é básico. Só tá dizendo que é incontrolável. Então eu vou lá buscar uma rage quibble. A gente volta aqui pro último ponto que eu tava, né? É, last location. Um TP. E aí a gente dá uma flechada nele, que eu acho que ele cai com uma só, que eu tô com a flecha tunadíssima. Eu acho que cai, né? Quanto topo ele tem? É muito ruim, mano. Vem. Deixa eu ver. 148k. 148k? É. Quantos quibble vai? Duas. Duas quibble. Fazer algumas aqui. Às vezes você pergunta as coisas pra mim, eu não respondo porque eu troquei o botão aqui, aí eu me perco. Tá. Ó, eu tô com seis quibble logo, fiz aqui. Vamos teleportar pra last location aqui. Ainda bem que ele tá no lugar meio sozinho, né? Para. Sozinho não, né? Porque tem um milhão de bichos nesse lago aí. Esse lugar é muito... É, ele tá tranquilão aqui. Paratando. Esse lugar é bem hostil. Só que eu já vou chegar e já vai dar aquele coisa, né? Aquele... Eu queria dar uma flechada nele do trike, mas... Nossa, o trike faleceu. Eu vou ter que tomar outro singularity. Será que eu acerto aqui... O que é isso, puteiro? Tá doido, cara. Pra ele matar. Será que eu acerto aqui de cima? Já vou dar de metal já nele, né? É. Muito longe, né? Você tá já em cima dele? Tô aqui. Ah, tô te vendo. Deixa eu ver se eu acerto. Aqui. Você não chega lá. Cuidado que tem um bicho perto dele. Eu sou muito insano, né? Tá doido. Será que esse bicho não ataca ele, não? Porque ele caiu? Que bicho que eu ataquei? Warp e Caprosuco. Hum, Caprosuco? É, do seu lado aí, ó. Vai te pegar. Eu não mais não. Esse é tranquilão. Chama ele, chama ele, chama ele. Pronto, tá bom. Ficou um pacotinho no chão. É, é... Eu que botei três, eu acho. Eu vou embora, não vou buscar nada. Caprosuco, vai me dar um bote ali. Ih, olha o besouro. Caraca, mano. Quase que ele me pega. Um Dung Vírus gigante. Beto espiritual. Eu acho que era Colosso o Dung Vírus, né? Não, Beto espiritual. É fêmea? Esse é o da Mane. Uhum. Caraca, tinha que pegar outro. Será que tem que ser do mesmo tipo? Eita, calmei. Acho que ele não é meu ainda não, porque ele tá andando sozinho. Para aqui, cara. Cara, que lindo, cara. Mano, bonito demais. Linda, né? Para de andar, cara. Ô, ele não é meu ainda não. Pera aí. Acho que ele ainda é savage. Acho que ele veio bugado, porque eu peguei ele. Ele tava... Sei lá, acho que ele nem sabe que foi domado ainda. Tá insano que foi domado. Nem se tocou. Tá com a primeira, tadinho. Ele não sabe nem o que aconteceu. Aí, galera. Ele tá andando. Vou teleporar lá pra base. Vamos pra base. Cara, ele não é... Eu entendi, mano. Ela tá bugada. Eu não posso montar normal. Eu só posso ser passageiro. Sério? Então esse bicho não pode ser domado? Ele é incontrolável. Será que é isso? Que merda, cara. Ah, não acredito. Incontrolável, mano. Agora a gente sabe. É isso que é incontrolável? Ah, mano. Eu também é um bicho que não pode ser... Não pode usar, cara. Sério? Eu não sabia que incontrolável era assim, mano. Deixa eu mudar o nome dele. Olha lá. Tô indo para. Incontrolável. Incontrolável. Ah, mano. Mas ela cruza, né, pô? Mas eu vou cuidar com o incontrolável. É, mas por que você vai querer outro incontrolável? É, mano. Mas eu posso mandar ela atacar, né? Ela vai morrer, né? Eu não sei. Se eu fizer isso. É cada um de danos. Ela tem 5 mil de danos. Ué! Eu cupei ela, pô. Vamos levar lá embaixo pra ver se ela mata alguém. Porque a coisa a gente pega... Cara, mas é muito bonito, né? O tech... Tô achando que ela vai morrer. Ela devia ser nosso bichinho de estimação e ficar aqui em cima, só. Ah, mas eu quero testar o dano dela, pô. Que dano? Não vai nem sair de casa, tadinha. Não, eu quero testar o dano dela. Vamos botar ela pra atacar um bicho fraco. Cheguei. Ah, vamos ter que dar uma outra, mano. No próximo vídeo a gente dá uma outra. Cara... Ah, mano. Eu nem me liguei, pô. Incontrolável é isso aqui? Tipo... Eu não sabia que incontrolável eu não ia poder andar nela de verdade, tipo... Incontrolável é o quê? Incontrolável, pô. Eu sei, mas eu achei que sei lá, mano. Agora faz todo sentido? É, eu achei que ia ser algum dano, alguma coisa que ela ia fazer com os outros. Sei lá, mano. Que borrige. Ah... Mas valeu a pena, tipo. Eu não tô... Eu tô meio decepcionado porque eu achei que eu ia sair comendo todo mundo por aí, mas... Eu não vou poder. Reativo. Pique trauma. Fê de boa. Matei esse bicho aí. É, eu posso mandar ela atacar, né? Incontrolável, mas ela tá... Ela não é tão forte assim, né? Não é tão forte assim, não, né, mano? Ficou presa. Ficou. Incontrolável, mano. Não come o bicho, não. Ah, não. Pô, será que ela serve pra cruzar? Tipo, com outro tipo? Neutra, né? Não, se for tech, será que eu cruzo com outro tipo? Tipo assim, se for um elemental, será que eu cruzo com ela? Não sei. Eu não sei. Se alguém souber aqui nos comentários, fala pra mim se dá, tipo... Se eu pegar um tech managarb macho... Managarb, não. Se eu pegar um tech shadow main, se ele vai conseguir cruzar com esse aqui, mesmo sendo tipo, tipo assim, um elemental shadow main tech, pra cruzar com esse tech shadow main incontrolável. Será que dá? Não sei, mano. É isso que eu quero saber, porque aí eu pego. Aí ela, ela conseguiu comer. Ah, só dá pra ir na garupa dela. Sacanagem, né? Está em sono. Eu achei que ele dá pouco dano pro time de melee que tem isso. Ele dá follow? Dá não. É incontrolável, né? Deixa eu mudar ele a toca essa aqui. Parece que você tava... Nossa, o bicho não me segue, tá bugado, né? Claro. É. Eu achei que ela não tinha se ligado, que tinha sido domada ainda, mas é eu que não me liguei na merda que eu vi, cara. Olha aí. Também é um bicho que não pode se domar. Como assim, cara? Olha lá. Ela é selvagem ainda, tá ligado? Não pode fazer nada com ela. Mas que é bonito é, hein? Ô, bicho bonito da peste. Olha só. É, o rabo. Ô, rabo. Como é que é bem feito? Muito bonito. Não, nem existe esse bicho. Esse bicho é feito pelo mod, né? Nem existe até que... É. No jogo, tá ligado? E é bem feito pra caramba. Não vai lá pra casa, vai. Ela vai ser a subtilha de estimação. Vai ficar lá, né? Andando agora. Porque, né? Não tem jeito não. Mas eu sei. Vamos indo pra casa. No próximo vídeo nós vamos dar uma... Um... Eu preciso de um casal, cara. Eu vou postar no Shadow Man, por enquanto. Um casal que dê... Não é a cara que usou. Um casal que dê dano, tipo... Eu não quero um casal de Managami, porque... Não, é. O casal de Managami não presta, pô. Porque, tipo, o Shadow Man em casal, vocês sabem como é que é, né? Ele é muito poderoso. Ele tem aqueles buffs, tem aquelas paradas. Vai ser muito mais forte do que o bicho do elemento que a gente já pegar. Do tipo que a gente já pegar. Então vai ser maneiro. Aí também eu uso eu e o Kali junto, né? Pode ser até que a gente mate os bosses com ele. Faça um exército de Shadow Man e mande arregaçar tudo, tá ligado? Dependendo do tipo. A gente tem que pegar um focado em dano. A gente tem que pegar um que a gente consiga fazer a cruza primeiro. Depois a gente pega a coisa melhor. Mas lá daquele lado tem muito Shadow Man. A gente consegue achar alguma coisa que preste lá. Não é possível. Consegue sim. E também vou continuar progredindo a nossa skill. Porque se a gente achar um Alpha, um Prime, um Ultimate, a gente poder pegar esses bichos ainda, né? Mas isso aí foi mais um vídeo da nossa série Arqueômega. Ainda estamos aprendendo as coisas, descobrindo, né? Que nem vocês viram agora. A gente tomou um bicho que não sabia o que dava pra fazer. Mas o legal desse mod é isso. A gente faz coisas que a gente não sabe como é que é, pra onde que vai. Por isso que ele é legal. Ele é diferente, entendeu? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.